Música Você já imaginou navegar por esses mares na época do descobrimento? Para vir da Europa até aqui e fundar a cidade do Rio de Janeiro, os portugueses viajavam em barcos a vela, seguindo apenas pelas estrelas. Hoje em dia, com o moderno GPS, são poucas as pessoas que conseguem decifrar sua localização apenas através das estrelas. Mas o cosmos continua causando um fascínio enorme. No Rio de Janeiro, tem um lugar onde a gente pode saber tudo sobre ele, o Planetário da Gávea. É pra lá que nós vamos agora. Música Chegamos ao Planetário da Gávea, um lugar mágico onde você pode experimentar a sensação de estar imerso no Universo. Música Toda criança fica olhando para as estrelas e sonha em um dia ser astrônomo. E o Fernando Vieira realizou esse sonho, é o diretor de astronomia aqui do Planetário. No início do programa, eu falava da navegação pelas estrelas. Como é que era isso na prática, Fernando? Bem, antigamente você não tinha GPS, né? Você, quando estava no mar, não tem nenhum ponto de referência, uma montanha que você siga. Não, eu vou pra lá, vou chegar ao meu destino. No mar, tudo é igual. O único ponto de referência que você tem são as estrelas. Então, você olhava para as estrelas, tinha as direções norte, sul, leste, oeste. Mas isso não bastava. Era necessário você saber a altura da estrela, a hora da observação, pra você saber exatamente a direção a que você deveria seguir pra atingir esse objetivo. Eu sempre ouvi uma frase, a gente olha pro céu e olha pro passado. Por que essa frase, Fernando? Quando nós olhamos pras estrelas, estamos sempre olhando para o passado. Quanto mais distante estiver o astro, mais antiga a informação que estamos recebendo. Porque a luz, embora com uma velocidade muito grande, de 300 mil quilômetros por segundo, ela leva um tempo pra chegar aqui. A Lua, por exemplo, está relativamente perto pra nós, astronomicamente. A luz leva cerca de um segundo pra chegar aqui. Então, você vê a Lua, você tá vendo como ela era um segundo. Mas quando você olha pra galáxias, que estão há milhões de anos-luz, se uma estrela explodir lá agora, nós só vamos saber daqui a milhões de anos. Eu lembro que um tempo atrás, estavam falando que Plutão não era mais planeta. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu aprendi na escola que era. Quando Plutão foi descoberto, achava-se que ele era muito maior do que ele era. E conforme os telescópios foram sendo aperfeiçoados, esse tamanho foi ficando cada vez menor. É claro, tamanho não é necessariamente um fator que exclua, porque alguém tem que ser o menor, né? Mas ele é muito pequeno. E ele tá no meio dos gigantes. Mas naquela época, um pouco antes de ele ser reclassificado, estavam se descobrindo planetas tão grandes quanto Plutão. Então, a gente fica tendo um dilema. Ou a gente define melhor o que é um planeta, ou que, curiosamente, ninguém não tinha uma definição precisa. Planeta é isso, não havia. Então, ou você redefine melhor o que é um planeta, ou a cada mês você vai ter um planeta novo no Sistema Solar. Também seria muito complicado. Agora, esse museu é o paraíso, né? Para quem quer saber todas essas curiosidades, o que as pessoas podem aprender visitando aqui o museu? O museu faz parte integrante do Planetário, da Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro. A principal atração são as cúpulas, onde nós projetamos o céu, mostramos as constelações, o movimento dos planetas, características das estrelas, enfim. Essa é a atração, digamos assim, principal. É aquela que as pessoas nos procuram. Além disso, nós temos um museu fantástico. Nós temos muitos experimentos interativos, ou seja, a criança, o jovem, o adulto. Mexendo lá nos experimentos, ele vai chegar a conclusões de como os planetas giram, qual o movimento das estrelas, da galáxia, pode sentir ou pode vivenciar qual seria o seu peso em determinados planetas, assim como o Sol e a Lua. O Planetário também dá a oportunidade do visitante ver as estrelas de verdade, né? Para ver o céu real, é necessário a utilização de telescópios. Telescópios. Nós temos vários telescópios, nós disponibilizamos para o público às quartas-feiras. E aí nós podemos ver a Lua, que a Lua já foi visitada pelos astronautas, mas é sempre um fascínio muito grande, porque você vê detalhes impressionantes. E os planetas que estiverem à disposição, Saturno... Adam, consegue ver? Consegue, mais ou menos como estamos projetando ali. Você ali atrás, você vê mais ou menos desse tamanho, mesmo nessa época de contato com sites, de informações recentes, você vê o robozinho lá percorrendo o mar quase que ao vivo. Quando você olha num telescópio, a sensação, a emoção das crianças, de todo o público, mas das crianças, é absolutamente fantástico. Que bom, né? Nada se compara à natureza, né? Nada se compara ao céu e à vida. O primeiro prédio do Planetário foi construído em 1970, e a expansão veio 28 anos depois. Essa é a maior instituição do gênero da América Latina e uma das maiores do mundo. O Museu do Universo foi projetado para que a gente se sinta assim no espaço. O arquiteto Carlos Augusto Góes vai falar um pouquinho sobre isso. Essa é a ideia, né, Carlos? Para a gente se sentir entre as estrelas, os planetas. O Planetário surgiu como Planetário da Guanabara, em 1970, como você já mencionou. E depois o Museu do Universo, que é esse prédio maravilhoso em que estamos, foi inaugurado em 1998. Ambos os prédios foram projetados pelos mesmos arquitetos, Ricardo e Renato Menescal. Um dos nossos projetos, que com o apoio da Light, nós temos um convênio junto com a Light, de projetos de eficiência energética. A primeira parte desse projeto foi justamente trazer, reformar o nosso sistema de ar-condicionado de modo a torná-lo mais eficiente. Essa parte já foi concluída. O segundo, a segunda parte, o segundo round dessa luta, é justamente, a gente está no palco do que vai ser uma grande exposição voltada para a energia solar, a chamada Sala do Sol, em que todo esse vidro vai ser substituído por painéis fotovoltaicos, porque qual é a função do painel fotovoltaico? É transformar a radiação solar em energia elétrica. E a gente vai poder acompanhar o desempenho dessa produção. Então vai ser algo muito interessante. Obrigada pelo papo. Agora eu fiquei curiosa para conhecer as estrelas do planetário, que são as cúpulas. Vamos lá? Essa é a grande estrela do planetário, a cúpula Carl Sagan, um grande nome da astronomia e da ciência. É o lugar preferido das crianças, porque quando essas luzes se apagam, elas ficam sob 6 mil estrelas. E para conversar sobre toda essa tecnologia, eu vou falar com o astrônomo Luiz Guilherme A1. Tudo bem, Luiz? Na verdade, são mais de 6 mil estrelas, né? Exatamente. São 9 mil estrelas que o projetor universal me apresenta, mas nós, com o olho humano, a gente só consegue ver 6 mil estrelas. As outras, a gente teria que usar algum equipamento, como o binóculo, para poder observar essas mais fracas. Agora, Luiz, eu estou vendo que o equipamento aqui é grande, né? Como é que é a tecnologia daqui? O que vocês usam? Basicamente, o aparelho planetário, que é o aparelho que mostra as estrelas, reproduz fielmente as estrelas, é uma bola, né? Que fica no centro da cúpula e ela tem, através de fibras óticas, cada fibra ótica, que é um fiozinho mais fino que o nosso cabelo, mostra uma estrela, projeta uma estrela. E com isso, a gente consegue, então, ter essa quantidade de estrelas e reproduzir um céu fielmente. E como é que as crianças reagem, né? Quando tudo se apaga e elas ficam sob o universo? Na verdade, quando elas já entram, já é um espanto por ver um ambiente tão grande, né? Como esse daqui. E assim que apaga, eles veem o céu, que as pessoas não estão acostumadas, hoje em dia, a observar o céu, né? Só longe das cidades, por conta da iluminação. Então, elas ficam maravilhadas. Quando o céu aparece, é aquele ó, né? Aquela maravilhada, porque é uma coisa que não está no cotidiano nosso. O Planetário da Gave é um dos maiores do mundo. Qual a importância dessa instituição para o cidadão carioca? É levar o conhecimento científico para as pessoas, né? A gente ouve muito falar de inclusão social, inclusão através do esporte, né? Mas a ciência também pode incluir as pessoas no mundo, porque você cria aqui cientistas, você pode levar pessoas a ir por esse caminho. E o conhecimento é a melhor coisa que tem, né? Você não precisa ficar preso só a esportes ou culturas. Você tem que ter um conhecimento também do nosso dia a dia, das coisas que estão aqui, que nós aproveitamos da parte científica, né? Então, é isso que a gente quer levar. Tudo que você mexe, praticamente, no seu dia a dia, nas coisas mais simples, às vezes, no seu banheiro, lá está uma tuba de pasta de dente, e isso foi desenvolvido por uma pesquisa espacial. As fraldas descartáveis, pilhas de longa duração, quando você vai fazer sua comida e que nada gruda na panela, aquele produto também foi desenvolvido para isso. Então, quer dizer, no dia a dia, nós temos essas vantagens que a astronomia traz para a gente, mas o público não sabe. Aí a gente tenta levar isso tudo. Então, quando elas perguntam, por exemplo, para que serve a astronomia? Por que vocês ficam estudando esses aços, coisas que estão longe, que a gente não vê, que não tem nada a ver com a gente? Mas não, a gente estuda tudo isso, é lógico, é para um conhecimento humano, né? Que a gente está sempre querendo saber mais de onde viemos, para onde vamos. Mas, a partir desse estudo, nós temos grandes vantagens que a gente tem no dia a dia. Depois de visitar o planetário, com certeza, você não vai mais só olhar para o céu para saber se vai chover. Vai enxergá-lo de uma outra forma e sua curiosidade vai se expandir por milhares de anos-luz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho